Ainda não reconheceu, só por você eu parei de beber Não faço festa lá no meu afe, já tô magrinho, voltei a correr Todos notaram, só você não vê Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas Temos uma música que pode mais não ser Autoriza o árbitro Tocou de lado Pegou forte na bola, mas pegou mal, ela foi longe do gol Encarna a marcação Tem a chance Vivo, sinal de qualidade Batida pro gol Olha a chance Olha a chance, bateu Gol Bonita jogada O goleiro saiu, saiu entrado Insistiu Ele sai, bate no peito, bate no escuro Faz a festa com a galera Belíssimo Você vai revelando isso? Olha o jogo vai ser outro, vai ser pra lá e pra cá e aja o coração Viviana Galvão de Recife no Pernambuco tem perguntado Acho que o maior destaque que vocês tem a vitória Deixou no meio, olha a chance pro gol Bateu Gol 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 O golaço pediu missão, se mandou a bomba O segundo jogo, Sérgio? É, eu espero que sim Agora está tudo igual Ah, o Pegafonte tem muito jogo pela frente Era certeza que seria um jogo daqueles de teste pra cardíaco Se tirou Nesse momento está tudo igual A chance do gol Ele levanta a cabeça ali, ele sabe que tinha o momento Faz uma facilidade que tenta bater a bola Ele bate com o pé direito na bola E com a bola, ele encerra Aí, pega a bola Ergue o braço Final do primeiro tempo Agora sim, a bola tocada pra frente Recomeça o jogo no fim do tempo Botou na frente, ainda ele insiste, faz a jogada E o governo saiu pra fazer a conta Que acessa a página de futebol da Globo na internet Falco Eulés, todos os destaques positivos Viviana Galvão de Recife no Pernambuco tem perguntado Acho que o maior destaque que vocês tem a vitória, né? O chão é batendo, a bola pegou uma rosca Quem sabe não é agora Quem? E arriscou, bateu do mundo Ameaça o cruzamento Cortou na frente, arriscou, bateu pro gol Aí jogava Aí a bolteava de bola O jogo é bom O jogo é ótimo O jogo é simples O jogo não tem Olha a saída que ele deu Aqui o braço contra o centro do campo Ah, o torcedor não quer saber desse empate Não, quer o gol Tem duas equipes marcando o mundo E o torcedor vai à loucura Mas a proteção da jogada é habilidoso Ameaça o cruzamento Mas se mal feito Vamos pedir ajuda pro amigo Internauta Que acessa a página de futebol da Globo na internet Qual foram os destaques positivos Viviana Galvão de Recife Quem sabe não é agora Outra vez Sem dar nenhum agréscimo Aponta o centro do campo Tino Marcos A pula Com este resultado A decisão vai pros pênaltis Só que tem muito jogo pela frente Tomar e partir no contra-ataque Essa é a boa Olha a bola batida de longe Como é que tem ali de trivete Acham de efeito O adversário é de muito livre Ele sabe o que faz com a bola Bateu Depois daquele chute perigoso Pela primeira vez à beira do campo Passaram orientações Botou na frente É falta nele De novo a gente se vê por aqui Isso ele sabe Mas não faça isso Isso não é hora de fazer isso Em momento algum É hora pra fazer isso Falcão Com toda a sua experiência Diga aí pra ele Meu irado Se terminasse nesse momento A decisão seria dos pênaltis Tá nada feliz ali Com o 0x0 Aliás Pros pênaltis Vamos lá ao campo Glauco Pasa Mauro Naves Marreira Fala Mauro Praticamente todo O tempo todo Os dois técnicos Estão assistindo ao jogo Na beira do campo Mauro Naves e Tiro Marcos Vamos trazer todas as informações O cara bate bem na bola Rafa Bateu Vai gol É difícil Fazer gol Bateu Vai gol Foi se alinhar na rede ali O cara bate bem na bola Rafa Acabou perdendo E o torcedor vai à loucura É o ofício dele Fazer gol Quem sabe não é agora O cara bate bem na bola Batida pro gol O cara bate bem na bola O torcedor não dá ele o direito de errar O cara bate bem na bola O torcedor não dá ele o direito de errar Tempo extra Com a mão na bola Ela foi longe Porque ele bateu com consciência Não é aquele chutão não Deu pro lado do pé Empurrando a bola Mas a defesa tranquila, tranquila Ajeitou com carinho Arriscou Na trave Acabou perdendo O santo do gol Faz a defesa com tranquilidade Esses brilham Nos momentos mais importantes Pode ser o último lance do jogo É normal que existe um pouco de ansiedade Obrigado pelo carinho Pela audiência Voltamos Já tem muito esporte Nesse fim de semana Língua Mundial de Fórmula 1 Libertadores Final de Copa do Brasil Tudo pra você Globo a gente se vê por aqui